Vamos agora começar a nossa conversa com o primeiro convidado. Converso com o vereador Antônio Raimundo Sante, que é o membro da Comissão de Segurança Pública. Vereador Sante, bom dia, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Panorama, bom dia aos ouvintes do programa Conexão. Satisfação enorme estar aqui com você novamente. De volta, né? De volta. O vereador, nós passamos um recado aqui importante a pedido da Câmara da Comissão de Segurança Pública que fez uma reunião para discutir o envolvimento de menores no tráfico de drogas em Itajubá. Bom, eu gostaria que a gente começasse explicando para as pessoas o que é essa comissão. Ah, pois não. Otávio, é o seguinte, a Câmara Municipal, ela tem as suas atividades desenvolvidas através de comissões permanentes de trabalho. Então, todo o processo de legislação, fiscalização dos vereadores é desenvolvido via uma determinada comissão que analisa determinados assuntos. Existe uma comissão de saúde e assistência social, uma comissão de meio ambiente, cultura e turismo, uma comissão de obras e infraestruturas, outra comissão de segurança, outra comissão de direitos humanos, ou seja, dependendo de assuntos que são ligados ao poder público, existe uma comissão na Câmara para tratar. E essa comissão é formada de três elementos, mais um suplente. E, com relação à segurança pública, nós temos essa comissão que você deu o nome, cujo presidente é o vereador Orlando Dias. E qual o objetivo dessa comissão? Então, essa comissão tem por objetivo analisar todo o assunto ligado à segurança pública na comunidade que vai até a Câmara. Se tiver algum projeto em tramitação ligado à área de segurança pública, obrigatoriamente ele vai passar por essa comissão. Se tiver uma denúncia qualquer formalizada na Câmara relativa à segurança pública, passa por essa comissão. E aí, esse caso, Otávio, nós tivemos a participação do presidente da comissão numa reunião do Concepsul, onde estava se discutindo a questão do menor aqui na cidade de Itajubá. E foi pedido, então, que a Câmara fizesse algum movimento, alguma coisa, com relação à questão do menor em Itajubá, o menor em Frator. E aí, o presidente da comissão ficou incumbido de analisar se existia alguma legislação municipal, o que existe na cidade com relação ao trato do menor. E aí, eu, como membro da comissão, mais o presidente, mais o outro vereador, Sebastião Silvestre, o suplente é o vereador Rui Martins, nós estivemos analisando o que existe de segurança pública na Câmara Municipal. E apuramos que existe uma lei de 2007, a Lei 2.638, ela é de junho de 2007, que formou um grupo de atuação para verificação, inspeção, com relação à participação de menores em estabelecimentos, em eventos, etc. E aí, nós estamos estudando essa lei com o objetivo de atualizá-la para o momento atual e verificar, então, o que pode ser mudado nessa lei. Perfeito. Existe, um dos assuntos que foi tocado desse grupo, era um grupo que antigamente chamava Grupo de Ação Integrado, o GAI, que depois virou GOI. Então, a ideia, e parece que existe uma conversa no sentido de restaurar esse, reativar esse grupo. A Câmara trabalha nesse sentido, ou esse grupo tem legalidade para ser constituído novamente? É esse o estudo que a Câmara está fazendo? Então, a lei que existe hoje, a 2.638, trata exatamente da constituição desse grupo. E o papel da Câmara é discutir com a comunidade, com as pessoas envolvidas, o que se faz necessário na atual legislação. Então, nós estamos discutindo lá na comissão, com a participação de todo mundo, e o objetivo maior é revisar essa lei. E aí, em revisando essa lei, e após a discussão, ela irá para a plenária o projeto de mudança da lei, irá para a plenária votação e depois para a regulamentação. E assim, após a regulamentação, aí poderá ser aplicada no município de Tajubá. Isso tem prazo? Não, não tem um prazo específico para isso, não. A Câmara está trabalhando, estudando, ouvindo sugestões, opiniões de várias pessoas envolvidas, inclusive de comunidades de bairro, através dessa comissão, para depois chegar num consenso, num denominador comum, para poder fazer a proposta de alteração na legislação. Perfeito. Vereador, alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não, e esse é o trabalho da comissão, o trabalho que está sendo desenvolvido. É um trabalho ainda demorado, não é de imediato, porque envolve diversas discussões. E a gente está lá como membro da comissão, participando desse processo. E eu agradeço as pessoas que lá estiveram ontem, e estarão, a proposta da comissão é reunião de 15 em 15 dias, para análise da questão. Ok. Vereador, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, e coloco aqui à disposição o meu gabinete na Câmara Municipal. Eu sou presidente da Comissão Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura, qualquer assunto, nós estamos lá à disposição. Ok. Vereador, muito obrigado. Sucesso nesse trabalho. Conversamos aqui com o vereador Antônio Raimundo Sante, que é membro da Comissão de Segurança Pública, que passa a se reunir agora quinzenalmente, para discutir essa questão muito importante, que é o envolvimento dos menores na criminalidade.